Música Prestes a morar na casa dos seus sonhos? A Decor Stone atua no segmento de pedras de alto padrão nacionais e importadas, com pedras naturais ou sintéticas, aliando preço, qualidade com o melhor atendimento. Atuando em todo o litoral catarinense, executa projetos de alto padrão para os mais variados ambientes, como cozinha, livings, sacadas, banheiros, lavanderias, escadarias e áreas de festa. Solicite um orçamento sem compromisso. Os meios de contato estão aqui na descrição do vídeo. Fala, galera! Bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje, pessoal, mais uma vez a gente está aqui na Barra Sul de Balneário Camboriú para gravar mais um vídeo para vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar mais uma vez aqui sobre esse tema que é a erosão aqui na praia central de Balneário Camboriú no alargamento, nas obras do alargamento que foram feitas há mais ou menos 18 meses atrás, que eu falei aqui no vídeo na semana passada que fez muito sucesso, repercutiu. Inclusive, eu fui o pioneiro, a primeira pessoa a mostrar que o mar já erodiu aqui em torno de 60 a 70 metros de praia desde o término do alargamento, processo esse que eu falei no vídeo que era normal e que já era esperado. E agora, a gente vai hoje, a gente está aqui hoje, para fazer um vídeo novo para vocês explicando o que vai ser feito por parte da prefeitura para fazer a contenção nessa erosão aqui. No vídeo passado lá, um vídeo que fez muito sucesso, a gente está até com mais de 100 mil visualizações, muitas pessoas duvidaram ali da erosão e a própria prefeitura soltou nota, eu acho, ou saiu nos jornais, enfim, realmente confirmando que a erosão está acontecendo e que ela era prevista. Então, para você aí que não acreditou, sim, é verdade, está acontecendo erosão aqui na praia central de Balneário Camboriú. Inclusive, a gente está aqui nesse exato momento, eu fiz questão de vir aqui para mostrar para vocês hoje um dia de maré alta, que olha aqui o que está acontecendo aqui. Olha só, vocês estão vendo, observem, olha aqui, as ondas estão erodindo a areia aqui. Então, se você observar aqui, a onda acabou de pegar ali, olha lá, tem até uma rachadura aqui. Isso quer dizer que logo, logo essa parte da berma aqui vai cair. Olha ali, essa parte ali, inclusive, já está caída. Olha aqui, olha, se a gente pisar aqui, olha ali, está vendo? Desmorona. Então, enfim, sim, está acontecendo uma erosão marítima aqui na praia central de Balneário Camboriú. Erosão essa que já era esperada pelos técnicos aí, engenheiros da prefeitura e da obra. Deixa eu virar aqui porque está vendo. Então, assim, pessoal, só para vocês entenderem, já era esperado. Tanto que foi colocado mais areia aqui nesse ponto, tá? Isso, na época do alargamento, eu falei para vocês que foi colocado mais areia, realmente foi, em torno de mais ou menos uns 100 metros a mais do que no resto da praia. Por quê? Porque a erosão só acontece aqui nesse ponto da praia central, no sul da praia. Por quê? Porque a corrente, eu expliquei no vídeo passado, a corrente, ela sai daqui e leva areia para o norte. Isso já era esperado e foi feito um estudo que acabou mostrando que isso realmente acontece aqui na praia central de Balneário Camboriú. O que vai ser feito? A prefeitura lançou uma licitação aí nos meses passados para uma empresa fazer a contenção aqui da praia de mais ou menos aqui em torno de 250 metros de praia aqui na Barra Sul, que é onde tem a maior influência dessa corrente, tá? Então vai ser feito uma contenção aqui com geotubo, tá, pessoal? O que é geotubo? Eu vou tentar explicar para vocês aí. Eu até tentei gravar uma entrevista aí com alguém da prefeitura ali, engenheiro, pessoal lá, mas infelizmente a gente não conseguiu por causa de questões de agenda. Então eu vou tentar explicar para vocês e quando a obra começar, a gente vem aqui e explica melhor, tá? Melhor, porque hoje não tem obra ainda e eu também confesso para vocês que eu não sou um especialista nessa área de contenções marítimas. Então talvez eu possa falar alguma besteira. Aí alguém que tiver, como é que posso dizer, especialista nesse assunto, pode me corrigir aqui nos comentários que eu fixo o comentário aí. Mas basicamente o pessoal vai usar geotubo. Aí você vai falar, tá, Jair, o que é geotubo? Estou colocando uma imagem aí do que é um geotubo. Então basicamente o geotubo é um bag, uma bolsa grande de borracha que ela vai ser enchida de areia. Depois que ela está cheia de areia, ela forma uma barreira, a gente pode dizer assim, porque a água vai acabar batendo nessa borracha e vai evitar que cave areia. É mais ou menos isso. É como se fosse um muro, só que com a própria areia dentro de um bag de borracha, né? Esse geotubo aí. Basicamente aí, se vocês olharem, eu consegui algumas imagens do projeto ali da prefeitura, ele vai ser feito então em toda essa extensão da praia aqui que a gente está caminhando aqui, mais ou menos 250 metros, e é feito com três tubos, tá? Então dois tubos maiores embaixo de borracha e um tubo um pouco menor em cima, formando como se fosse uma pirâmide. Depois da colocação desses tubos ali, é colocada uma membrana, né? Que também evita que a areia que está atrás dessa contenção vai para o mar. Esse geotubo vai evitar que a areia vaze, né? Ou saia pelo meio ali, extravaze pelo meio do geotubo e das pedras e volte para o mar, tá? Então assim, essa é a contenção aí de geotubo, tá? Uma empresa que é a ConstruSul, né? Se eu não me engano, a ConstruSul aí, ela já ganhou essa licitação para fazer essa obra aqui e a obra começa agora em julho, tá, pessoal? Em julho, provavelmente aí uns três meses, mais ou menos, ela está pronta. Eu mandei mensagem também para o proprietário ali, da empresa lá que ganhou, ele vai gravar um vídeo também com a gente explicando esse assunto assim que a obra começar, tá? Então assim, em breve a gente vai ter mais novidades para falar para vocês sobre isso. Então, está esclarecido aí para vocês, sem polêmica, sem nada, né, pessoal? A Prefeitura realmente vai fazer uma obra de contenção aqui para conter essa erosão marítima que está acontecendo aqui na Praia Central de Balneário Camboriú, mais especificamente na Barra Sul e que já era esperado. Então assim, agora fica a critério de vocês. Ah, a Prefeitura demorou, não demorou? Não precisava ter perdido 70 metros para daí começar a obra? Aí eu já não sei, aí já é critério de cada um analisar. O meu papel era o quê? Era mostrar que estava acontecendo a erosão e cobrar. E realmente aí funcionou, porque a Prefeitura fez aí a licitação. Lembrando que esse vídeo agora que viralizou, ele é só um dos vários vídeos que eu já tinha feito mostrando a erosão aqui. Então assim, meu papel aqui é cobrar também, né? Afinal de contas, é o meu imposto também que foi aqui nessa areia aqui. O imposto seu também foi. Enfim, o imposto de todo mundo foi aqui. Então a gente não quer ver essa obra ser desfeita tão rapidamente aí, né? Em pouco mais de oito meses aí ela sumiu. Então assim, parabéns aí para a Prefeitura agora nesse ponto que ela vai fazer a obra de contenção aqui na praia para evitar que a erosão continue afetando aqui esse ponto aqui da... Bom, esse ponto aqui da Barra Sul. Então, enfim, vamos esperar. Assim que começar, a previsão é para julho, a gente vai filmar para vocês. Agora eu queria saber nos comentários de vocês aí, gostaram ou não dessa notícia? Vocês acham aí que vai ficar bom, que não vai? Vocês acham que vai acabar ficando bonito, feio? Enfim, coloque aí nas imagens. Lembrando, vai começar então a obra aqui nesse ponto aqui e por 250 metros aqui ela vai ser feita essa contenção aqui exatamente nesse ponto aqui. Coloquei aí algumas fotos aí para vocês verem mais ou menos como vai ficar aí também do projeto aqui. Então tudo aqui, mais ou menos 250 metros, vai ficar contido aí que é mais ou menos onde está essa berma alta aqui. Se vocês perceberem lá, olha lá. Lá onde está aquelas pessoas para frente, já não tem mais erosão. Por quê? Porque já não é um ponto que a corrente é tão forte. Então para lá já está tudo estabilizado. Enquanto estava em edição esse vídeo aqui, eu recebi um vídeo ali do pessoal da prefeitura, do engenheiro e ex-prefeito de Balneário Camboriú, Rubens Espernal, que hoje é o diretor ali de outorgas onerosas lá da cidade. Ele participa do desenvolvimento ali da cidade e ele mandou esse vídeo aqui que vocês vão ver agora explicando um pouco sobre esse processo ali de erosão e o processo de contenção que vai ser feito. Então assistam aí a fala do Rubens Espernal e entendam mais um pouco aí desse processo. Espero ter ajudado, né? Queria deixar meu agradecimento aqui. Obrigado ao seu Rubens que mandou esse vídeo e também obrigado aí à prefeitura que mandou para a gente aí também, fez esse contato aí, tá bom? Lembrando que o Rubens, ele é engenheiro civil e também, claro, já foi prefeito de Balneário Camboriú, enfim, secretário de obras, entre outros cargos aí. Ele tem bastante propriedade quando ele fala sobre essas questões de obras aqui de Balneário Camboriú. Inclusive acompanhou todo o processo desde projeto até o alargamento, a execução do alargamento da Praia Central. Então tem muita propriedade para falar, beleza? Muito obrigado, então curtam o vídeo aí. Quando da elaboração do projeto de aterro da Praia Central de Balneário Camboriú, a empresa contratada para fazer a modelagem e determinar o perfil de equilíbrio da areia da praia foi uma empresa dinamarquesa chamada HDI. E ao estabelecer a moldagem da nossa Bahia, ela já detectou de que possivelmente haveria erosão no setor sul da praia. Isso em função da ondulação dos ventos predominantes que são norte e nordeste, e do mole ali instalado, que é necessário para estabelecer o canal de navegação do rio Camboriú, e também necessário para fazer a contenção do aterro. Mas é um elemento que gera, de alguma forma, uma erosão naquele ponto. Então já havia uma previsão, quando nós fizemos o aterro, nós ampliamos, além do projeto, cerca de 70 metros de areia. Então chegamos a 180 metros, o perfil era de 110. Isso não gerou nenhum acréscimo, nós estávamos lá com as dragas, e conseguimos fazer esse serviço já de uma forma preventiva. E agora a gente chegou num ponto de equilíbrio do que previa o projeto. Porém, como nós já temos um histórico de que houve erosão naquele espaço no passado, a empresa que elaborou o projeto da orla entendeu que a gente deveria fazer uma obra de contenção com tubo geotexto e enchido com areia. Então nós licitamos essa obra, abrimos agora em 26 de maio a licitação, e no mês de junho ela deverá ter início. Com um período de duração de cerca de três meses, o que vai garantir estabilidade naquele trecho. No restante da praia há um equilíbrio muito bom, sem movimentação expressiva, quer de aterro, quer de perda de praia. Só importante falar que algumas pessoas reclamaram no meu vídeo aí, porque eu coloquei que a praia central está toda sendo erodida, e na verdade em nenhum momento do vídeo eu coloquei que é toda a praia central. O meu vídeo foi gravado nesse ponto aqui, especificando que aqui é erosão. O resto da praia não está sendo erodida, o resto da praia já está estabilizado. O ponto da erosão é aqui na Barra Sul de Balneário Camboriú, porque tem uma corrente mais forte nesse ponto aqui, que acaba tirando areia daqui e levando lá para o norte. E eu expliquei isso. Às vezes as pessoas não assistem o vídeo inteiro, e daí tiram conclusões erradas. Mas a erosão, sim, ela só está acontecendo aqui na Barra Sul. E a Barra Sul, sim, ela faz parte da praia central de Balneário Camboriú. É praia central aqui, e praias agrestes lá. Então, aqui é a praia central, eu não falei nada de errado no vídeo. Então, assistam os vídeos inteiros antes de comentar, porque às vezes eu falo algo no final do vídeo que é importante para contextualizar como um todo aí no vídeo, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Coloca aí se você entendeu também o que vai ser feito aqui na obra. Eu sei que é meio técnico, eu também não sou especialista nessa parte aí. Enfim, mas eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês as informações corretas do que vai ser feito aí. Se gostou do vídeo, lembra de compartilhar com os amigos, deixar o like e comentar aí embaixo. Lembra também, quer comprar um imóvel aqui em Balneário Camboriú? Agora a gente tem a imobiliária, minha imobiliária, né? Que eu posso vender para vocês. Então, manda mensagem para a gente, o telefone está aqui embaixo na descrição que um corretor nosso pode atender vocês aí, comprar apartamento, uma casa, um terreno aqui em Balneário Camboriú, tá bom? E não esquece também de ver a descrição, os nossos outros patrocinadores aí têm produtos especiais aí para vocês, com descontos especiais para vocês que são inscritos aqui no canal, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu! E até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho